Fala nação, estou tendo uma boa recuperação Comecei um tratamento de forma intensiva aqui na clínica do Coluce Estou me dedicando ao máximo para voltar o mais rápido possível aos gramados Queria agradecer a equipe do Dr. Bittar E todas as pessoas aí que me deram apoio, estão dando suporte para mim Em breve estarei de volta fazendo o que eu mais gosto Tchau